Na seleção portuguesa de futebol de praia, a equipa é uma família. Esta máxima ganha especial significado para os irmãos gêmeos Leo e Bernardo Martins. A gente tem um bisavô, que é português, que foi que nos deu direito a essa cidadania. E o que nos trouxe até aqui foi as competições que jogamos muito aqui do lado da Europa. E acredito que foi daí, se destacando nas competições que o selecionador nos fez o convite e a gente não pensou muito em aceitar. Habituados a jogar juntos desde pequenos, Bernardo e Leo conseguem uma boa dinâmica em campo. Por jogar muito tempo juntos, nos identificamos no olhar. Quando ele pega na bola, da maneira que ele se posiciona, já sei que ele está me procurando, que é para eu chegar perto. E a hora que ele quer que eu saia, para ele poder ir para o um contra um. Isso nós entendemos bem. E costumam chatear-se muito por causa dos jogos? Também. Tem esse lado também de a gente ter bastante intimidade, se cobrar bastante, se conhecer bastante. Então acaba que a cobrança também dentro de casa é muito maior. Leo joga na frente, marca mais golos e por isso não há dúvidas sobre quem é o mais exigente. É ele. Eu acho que sou eu até. Por quê? Porque muitas vezes eu quero o passe para mim para eu fazer o gol. E quando ele não dá para mim, muitas vezes escolhe outro, eu falo, é para mim, é para mim. Este sábado, Portugal defronta a Rússia. Os Jameis Martins prometem dar tudo para ajudar a seleção a seguir para a final do Mundial de Futebol de Praia de Espinho. E aqui fica também já agora uma ajuda para distinguir Leo e Bernardo em campo. Primeiramente a barba e o cabelo dele, um corte um pouco diferente. E fora o número e o nome na camisola que já ajuda. E agora um corte 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 um corte.